Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu irei fazer uma tag, que o nome da tag é Planejando Ano Novo e são 7 perguntinhas e vai ser uma tag super rápida, então vamos lá. A primeira pergunta é, qual a sua principal meta do ano que está começando em relação ao canal e ao vlog? Bom, o canal eu quero ter mais inscritos e postar mais vídeos, porque eu posto 4 vídeos por mês, eu estou querendo postar 5 vídeos e pro vlog é postar mais coisas, porque não dá, eu não estou postando quase nada, acho que faz uns 2 meses que o vlog está mofando, então eu quero postar pro canal, postar mais vídeos e ter mais inscritos e pro vlog é postar mais. A segunda pergunta é, onde passará o carnaval? É, eu não sei, eu acho que vou visitar meus parênteses, mas eu não sei, ou então vou ficar no monte, no monte das cobertas. Terceira pergunta, para onde pretende viajar esse ano? Já tem viagem marcada? Não, eu não tenho nada assim marcado e também não sei por onde eu quero viajar, eu não sei se vou viajar esse ano, mas eu estou querendo ir no Rio e não, não tenho nada marcado. Quarta pergunta, está economizando para algo especial? Se sim, o quê? Não, não estou economizando nada, para nada especial, então não. Sim, qual produto de consumo pretende comprar primeiro? Talvez um tripé, não sei, é, é isso. Seis, o que você acha que deve fazer este ano para que o canal cresça ainda mais? É, postar mais vídeos e me dedicar mais, gravar mais vídeos, mais vídeos. É, como eu já disse, eu quero gravar 5 vídeos por mês, ou então 6, vai ser meio puxado, mas é isso que eu quero fazer. E me dedicar mais, é, e também eu quero mudar de editor, porque o meu editor, ele é muito simples. E, gente, mil desculpas, porque está muito barulho, é por causa que hoje está uma movimentação muito, muito, muito de carros. E tem um BBB para lá, a rádio ligado para lá, a música para cá, então não dá para gravar. Então, me desculpem, mas vamos, 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 né? Aí eu te perguntei, é, faça um agradecimento. Faça um agradecimento àquela pessoa que mais te ajudou no ano que passou. Com tudo relacionado aos vídeos, fotos, edições e posts. Então, relacionado a vídeos, fotos, edições e posts, eu faço tudo sozinho, ninguém faz isso para mim. Eu que gravo, eu posiciono a câmera ali, aqui, aqui, e eu que edito, posto, faço tudo. É, então ninguém me ajuda em relação a isso. Mas esse ano que me ajudou muito foi minha irmã, que eu, graças a ela, consegui bastante inscritos. Então, foi isso. Se vocês fizerem, deixem ali como vídeo a resposta, para eu ver o que vocês irão fazer. Eu gostei muito de responder essa tag, porque eu estava tentando responder essa tag, só que com metas. E ainda quero gravar, só que no ano que vem. Mas eu não consegui de jeito nenhum gravar. E essa tag, eu vi no canal da... Ai, eu não me recordo o nome dela, peraí, deixa eu ver. Então, eu vi no canal da Cintia Marques. E eu achei muito legal. Eu bati o olho e falei, não, eu vou responder essa tag. Tá. Então, foi isso. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica em gostei. Se inscreva no canal pra você não seja inscrito. Clique aqui pra se inscrever no meu canal, tá bom? Nossa, eu sou de verão. É. Então, né? Tô aqui, tá me dando. Posso? Tá bom? Sim. Obrigada. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica em gostei. Se inscreva no canal aqui, caso você não seja inscrito. E comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa tag. Deixa que como vídeo vocês possam vocês responderem, tá bom? Então, foi isso. Abraços, fique com Deus e tchau, tchau. Entendeu? Troquei. Beijo, agora abraço. Tá, vai. Antes eu pensava que ele era um óleo, mas eu parei pra ler direitinho e não. Ele é uma coluna refrescante. Tchau.